Onde deveríamos investir o nosso tempo, a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso dinheiro, se pudéssemos fazer uma grande diferença no mundo? Será que deveríamos investir na saúde? Deveríamos investir na educação? Deveríamos investir em infraestrutura? Deveríamos investir para que todas as pessoas tivessem maior nível de riqueza e com isso conseguirem mais bem-estar em suas vidas? Deveríamos, onde investiríamos e geraríamos o maior impacto positivo no planeta Terra? Do que o mundo mais precisa? Foi em cima dessa pergunta que, recentemente, num bate-papo com alguns amigos, começamos a filosofar e refletir sobre isso. Depois de um bom tempo, chegamos a uma conclusão. O que o mundo precisa é de mais consciência. Uma pessoa com muito dinheiro, sem consciência, pode destruir muitas coisas. Mas uma pessoa com muita consciência e com dinheiro pode fazer um mundo muito melhor. Aliás, é o que estamos vendo o Bill Gates realizar nos últimos anos. Então, veja, na medida que as pessoas vão tendo mais consciência, naturalmente muda a forma como pensam. Mudam as emoções que sentem, mudam a forma como elas se comportam e, naturalmente, os resultados. Quanto mais consciência tem uma pessoa, naturalmente, tudo o que ela faz, ela considera o impacto, não só nas outras pessoas, mas em todas as outras formas de vida no planeta. Então, com mais consciência, naturalmente, teríamos um mundo melhor. Com mais consciência, teríamos uma saúde melhor em todo o planeta. Não faltam informações sobre como as pessoas deveriam se alimentar para terem mais saúde. O que falta é consciência para que as pessoas possam se alimentar de uma forma que produzissem mais saúde em suas vidas. Então, a grande questão é que, se nós aumentássemos o nível de consciência, naturalmente, as pessoas decidiriam de forma diferente, se comportariam de forma diferente e teríamos um resultado diferente em toda a superfície do planeta e, possivelmente, um futuro muito mais agradável para todos os seres vivos no planeta Terra. Você pode falar, isso é muito bonito, filosófico, mas como é que se aumenta a consciência? Pois bem, e aí é que vem o pulo do gato. Para a gente aumentar a consciência em todo o planeta, precisamos começar a aumentar a consciência em nós mesmos. Cientificamente, o conceito de estar mais consciente pode ser trabalhado com o termo metacompetência, a metacognição. O que é uma metacognição? É a competência de você pensar sobre os seus pensamentos, de você pensar sobre os seus sentimentos, de você pensar sobre os seus comportamentos, de você pensar sobre os seus resultados, de você pensar sobre o resultado, ou seja, os impactos que os seus resultados irão gerar na vida de outras pessoas. Então, a metacognição é a capacidade que temos de refletir sobre o que pensamos, o que sentimos, como nos comportamos, o que realizamos, e o impacto daquilo que realizamos em todas as formas de vida existentes no planeta. Agora, como é que nós podemos aumentar, então, a metacognição da humanidade, das pessoas à nossa volta? Primeiro, temos que começar aumentando a metacognição em nós mesmos. Na medida que nós nos tornamos mais conscientes, modifica a forma como pensamos, como nos comportamos, como nos relacionamos com as outras pessoas, como agimos, e isso começa, de alguma forma, a influenciar as pessoas que estão à nossa volta. É natural que poderíamos, sim, fazer um trabalho mais sério na área da educação. Aliás, aqui na Nortos, nós estamos iniciando um instituto, chamado Instituto Neo Educar, que visa exatamente ativar estruturas mentais que permitam as pessoas ficarem mais conscientes e, a partir daí, tomarem melhores decisões sobre as suas próprias vidas e a forma como se relacionam com as outras pessoas, para que a gente tenha um mundo muito melhor. E quando eu digo um mundo muito melhor, eu não estou aqui filosofando como se tivesse uma ideia do que seria o mundo ideal. simplesmente que a gente tenha, no dia a dia, decisões, atitudes, comportamentos que facilitem a vida continuar. Pensem comigo, são bilhões de anos no nosso planeta, dentro do sistema solar, esse sistema solar dentro de uma galáxia, para que a vida se manifestasse e chegasse onde chegou. Esses bilhões de anos, a vida vem se combinando e recombinando, desde o campo de informação, passando para o mundo energético, atômico, nuclear, depois para o mundo químico, do mundo químico para o mundo biológico, o mundo biológico chega no corpo humano com uma consciência, uma autoconsciência. Todo esse desenrolar da vida tem uma beleza. Isso levou um tempo danado para se chegar nesse ponto. E estamos vivendo um momento que aquilo que nos tornamos, somos tão potentes que somos capazes de destruir toda essa história. Não significa que a vida será extinta de forma alguma. A vida é aquilo que existia antes, inclusive, de surgir vida no planeta Terra. Ou seja, todas as partículas se recombinarão de alguma forma e a vida continuará. Haverá, provavelmente, algum atraso nisso. Mas a vida continuará o seu desenrolar, o seu espetáculo. A questão é que, na nossa vida, na medida que nós tomamos mais consciência, nós também continuamos num fluxo de melhor qualidade. Então, por exemplo, dar às pessoas mais dinheiro sem aumentar a consciência só aumentamos o nível de desastre que nós estamos vendo no planeta. Dar às pessoas a educação como ela é hoje, que não aumenta o nível de consciência, simplesmente compartilha conhecimentos específicos, faz com que as pessoas continuem repetindo mais do padrão de comportamento que se tem hoje. Então, o que precisaríamos pensar, não só nas escolas, não só nas empresas, mas nas sociedades, é termos ações que ajudem as pessoas a analisarem mais o que pensam, o que sentem, o que fazem e o impacto do que fazem em todo o resto. Este é um treino que pode aumentar a visão sistêmica das pessoas e, com isso, naturalmente, muda a forma como elas se relacionam umas com as outras e, principalmente, a forma como elas constroem a vida que elas querem viver. É possível que todas as pessoas se realizem de uma forma extremamente inteligente que gere ainda mais vida para elas, para os outros e tudo mais que existe no planeta Terra. Então, o convite sobre o que o mundo precisa, o mundo precisa de mais consciência. com mais consciência, nós podemos utilizar os recursos que já existem com uma tremenda sabedoria. Nós só temos problema de fome no planeta Terra por falta de consciência, não por falta de alimento. Alimento sobra. Nós temos uma quantidade de pessoas obesas que elas se alimentam com uma quantidade a mais de comida que mataria a fome de todas as pessoas que não têm comida. Então, não é falta de conhecimento no mundo, porque o conhecimento e a informação está distribuída. Você, pela internet, tem acesso a um vasto campo de informações. Você pode ter acesso a informações de grandes universidades, cursos gratuitos. Então, não é falta de informação, não é falta de conhecimento, não é falta de comida, não é falta de dinheiro. Há dinheiro suficiente para acabar com toda a pobreza no planeta Terra. Mas por que todas essas coisas ainda não estão resolvidas? Porque falta consciência. Do que adianta uma pessoa ficar extremamente bem-sucedida, com pouca consciência, ela continua jogando lixo onde não deve, ela continua destruindo o seu próprio corpo, ela continua, por vezes, se relacionando de uma forma destrutiva com as pessoas que estão à sua volta, inclusive familiares. Então, mais consciência, poderia botar mais ordem em tudo isso. Tá, Gilberto? Muito interessante, mas por onde a gente começa? Por nós mesmos. Eu, obviamente, estou aqui gravando esse vídeo apenas para que a gente possa fazer uma reflexão em conjunto, mas eu sei que o único lugar que eu posso atuar imediatamente é em mim mesmo. Na medida que eu fico mais consciente, modifica a forma como eu penso, como eu escolho, como eu me comporto, como eu me relaciono, os meus resultados na minha vida. E se eu fico mais consciente, naturalmente, tem mais chances de tocar, influenciar, estimular as pessoas que convivem comigo e, de uma certa forma, quer seja no campo pessoal ou profissional, isso pode gerar algum tipo de estímulo para que elas também possam fazer alguns ajustes e ampliarem as suas consciências. É óbvio que, na medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, naturalmente, tudo aquilo que a gente faz começa a levar também um pouco mais essa consciência. Que seja um trabalho que a gente realiza, uma comida que a gente prepara, um encontro com amigos, ou seja, quando fazemos as coisas com mais consciência, fazemos com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor. E, naturalmente, isso tende a ser muito melhor e sempre com um nível maior de excelência. Bom, essa é a reflexão dessa semana do que o mundo precisa. A avaliação que fizemos depois de um grande bate-papo é de mais consciência. Eu não sei se você concorda ou não com isso. Se você concorda, deixe aí o seu comentário. Se você discorda, também deixe o seu comentário para que nos faça refletir. Talvez tenha algum ângulo dessa história que nós ainda não tenhamos pensado. e seria muito interessante que você contribuísse, então, para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa consciência também. Um grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.